Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar fazendo aqui um vídeo para compartilhar aqui no canal com vocês uma experiência que eu vou fazer, né? Que é a enxertia no pé de bugueville ou primavera. Eu no caso eu chamo de primavera, né? Mas muitas pessoas também chamam de bugueville. Essa aqui é a planta principal que vai estar recebendo um enxerto, cor branca. E a cor que eu vou estar enxertando aqui é lilás e vermelho. E esse aqui é o cavalo que vai estar recebendo um enxerto, né? Que é branco. Para fazer o enxerto a gente vai escolher um galhinho, certo? A gente vai aqui cortar o galho que esteja na mesma espessura. O galho que vai receber tem que estar na mesma espessura que vai ser enxertado. E então a gente faz o corte, junta as duas partes, faz a amarração, coloca no saquinho e aguarda aí o tempo das brotações, ok? Eu vou estar fazendo aqui por etapa, né? Porque não tem como eu filmar e mostrar pra vocês ao mesmo tempo, mas basicamente todos os enxertos são iguais. Isso aqui é uma experiência nova que eu vou fazer, que eu nunca fiz um enxerto de bugueville. Eu sempre tive vontade de fazer essa enxertia, né? da bugueville e deixar ela colorida. Então eu vou estar fazendo hoje e vou estar compartilhando aí no canal com vocês. Vamos lá então? Aqui é o material que eu separei, que eu vou usar pra fazer a enxertia. É a fita que vai amarrar os galhinhos. A tesoura de poda, um saquinho que eu vou cobrir depois, um enxerto, né? Pra não ressecar. Ai, qual o nome disso aqui? Esqueci. Vendeu o branco agora. Olha aí pessoal, já está finalizada a minha experiência, né? Vamos ver se dá certo. Vamos manter aqui essa planta no local sombreado, né? Pra ver se as enxertias dá certo. E daqui a algum tempo eu volto aqui pra mostrar pra vocês como que estão aqui as enxertias de primavera ou bugueville. Ok pessoal? Tchau, tchau pra vocês.